Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Reno. O primeiro clássico do futebol paraense na temporada 2023 teve boas emoções e agradou os torcedores que acompanham um dos mais tradicionais confrontos no futebol brasileiro, entre Cruz Maltinos e Azulinos. Colocando em campo um time reserva, o Clube do Remo derrotou a Tuna Luso por 2 a 1, de virada, no clássico disputado na manhã deste domingo, às 5 de março, no estádio Francisco Vásquez, pela quinta rodada do Parazão. Com o resultado, o Leão disparou na liderança isolada da competição, com 15 pontos conquistados, mantendo a sequência vitoriosa no campeonato de 5 vitórias em 5 jogos, garantindo assim já a sua classificação antecipada na próxima fase do Parazão. A partir das 14 horas desta segunda-feira, às 0603, o Remo deve iniciar a venda de ingressos para a partida contra o São Luís, ARS, pela segunda fase da Copa do Brasil. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 0803, data da partida, o Leão anunciou uma promoção especial para elas. Os ingressos para o jogo custarão R$ 30 para as arquibancadas e R$ 60 para as cadeiras. No entanto, todas as mulheres terão direito à meia entrada em celebração à data, desde que os bilhetes sejam adquiridos até a véspera da partida. As meias entradas para as mulheres só serão comercializadas nas lojas do Remo e só será permitida a venda de um bilhete por CPF cadastrado no sistema do Leão. Os demais ingressos também poderão ser adquiridos nas lojas oficiais do clube, até o dia do jogo, a 0803, ou até esgotarem os lugares disponíveis. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Rio.